Sofia aprendendo a andar de estrada você está aprendendo a andar de estrada? não aprendendo não, mas está reaprendendo porque se... vamos lá não solta solta a mãe vai para a frente Sofia vai para a frente Sofia vai Sofia vai Sofia vai Sofia vai Sofia vai Sofia efe Olá, pandinhas, olá, pandinhas, tudo bem com vocês? A bateria tá... E no vídeo de hoje a gente tá aqui onde eu vou morar. Vocês já falaram que a gente vai morar no mato, Zofia? Não. Lá na frente, lá na frente, frente, frente.